Estou seguindo a Jesus Cristo Deste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Se me deixarem, meus pais amigos Se me cercarem, muitos perigos Se me deixarem, meus pais amigos Atrás não volto, não volto não Depois da luta, ganho a coroa A recompensa é certa e boa Depois da luta, ganho a coroa Atrás não volto, não volto não Atrás não volto, não volto não Atrás não volto, não volto não Atrás não volto, não volto, não volto não Atrás não volto, não volto not